Seguindo falando dos Jogos Escolares Mato Grossenses, que está sendo realizado na cidade de Sorriso, a Escola Estadual Doutor Itro Correia também participa na modalidade de futsal feminino. Nossa equipe conversou com o professor Wesley Rodrigues, que falou da atuação das meninas na partida até o presente momento dentro da competição. Vamos ouvir o professor. O futsal feminino jogou dois jogos até agora. Na estreia jogou contra a equipe de Confresa. Equipe teoricamente forte, fisicamente, mas que não tinha tanta técnica, né? E pelas meninas estar estreando na competição, acabou sentindo um friozinho na barriga. No primeiro tempo foi um pouco difícil, né? Mas depois no segundo tempo a gente conversou bastante. Colocou a bola no chão, né? Ela era muito superior tecnicamente e acabou fazendo um placar elástico, né? Ganhamos a partida de 6x2. Na segunda partida a gente enfrentamos a equipe de Querencia. Querencia é uma equipe muito forte no futsal feminino, tradicional. Foi um jogo lá e cá. Primeiro tempo acabou 0x0. E no segundo tempo as meninas estevem mais calmo, friozinho na hora de finalizar. E a gente acabou saindo com a vitória de 2x0. E conseguimos que elas fiquem em primeiro lugar. E agora vamos jogar a semifinal contra uma equipe de Campinópolis. Um time forte fisicamente, mas não tão técnico, né? Como a equipe de Querencia. Vai ser um jogo aberto, né? Vamos saber aproveitar as oportunidades e ganhar, fazer uma boa partida para ganhar e classificar para a final. Vale lembrar que o time feminino entrou em quadra nesta quinta-feira, dia 21 de julho, enfrentando a cidade de Campinópolis. Foi um jogo de tirar o fôlego de quem estava acompanhando. Mas, de virada, o time da cidade de Alto Garças, da escola estadual Doutor Hítrio Correia, venceu no placar de 4x3 e foi classificado para a final da competição. E agora, vamos lá. Então, vamos lá.